Cara, cala a boca! Patrícia Mineira, cala a boca! Pra não falar já, você vai filmar. Já! E é isso aí, galera. E agora está chegando uma hora deliciosa. Não pode fazer essa pipa. Ai! Luísa, porque tá estragando a minha festa. Que natural. E agora está chegando uma hora deliciosa. Saborosa na festa do nosso príncipe de roupa. E está chegando a hora do lanche. A hora de encher a barriga com as delícias a uma gente. E está na hora do lanche. Eu quero fazer o lanche. Eu quero também chocolate e ovo de abacate. Eu quero pressupo de menos. Eu quero mais. 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 Ó aqui, parabéns